Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, o deputado Daltinho do Solidariedade, o Araguaia volta a ter voz na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a eleição de Zé Carlos Sopatio, ele assumiu o mandato de deputado estadual e assumiu anunciando inclusive apoio ao governo Pedro Taques. Por falar nisso, como é que está a região do Araguaia? Continua o Vale dos Esquecidos ou tem iniciativas importantes do governo lá? Bom dia, prazer ter conosco. Muito bom dia, meu senador Antero Paes de Barros, grande comunicador da capital Mato Grossense e eu tenho orgulho de estar aqui sendo entrevistado por você nesta empresa de rádio difusão tão importante aqui ao lado do Mauro Camargo, da Laís, em nome dela quero cumprimentar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, mandar o meu abraço e os meus cumprimentos lá pra minha querida esposa Lilian Carla, que em seu nome também cumprimento todas as mulheres da minha família e quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Dizer Antero da minha satisfação de ser entrevistado por você, que é um dos marcos dessa nossa política Mato Grossense, que ocupou um espaço tão importante no cenário político nacional, em momentos e debates de profunda grandeza, onde você foi interlocutor de grandes temas, eu tenho certeza que Mato Grosso se orgulha pela sua passagem lá no Senado. E quero aqui agradecer a oportunidade nessa data tão eh comemorativa eh poder estar aqui dando essa entrevista, dizer que a nossa vinda pra assembleia, ela vem num momento de muito pé no chão, de muita tranquilidade, eh de muita estabilidade pessoal, emocional, no momento de uma crise profunda da classe política, né? Que já vem alguns anos eh degringolando, eu vejo assim, mas que não não existe dentro dos modos constitucionais, um outro modelo para poder se fazer representar da sociedade. Portanto, eh o Araguaia aqui, Barra do Garças, a minha cidade, estamos estamos orgulhosos de estar ocupando uma cadeira no parlamento e fazer com que esse curto período que aqui estivermos nós possamos somar e representar bem para que esse sentimento do passado não volte. O Vale dos Esquecidos foi talvez um sentimento que existia muito forte naquela época que eu cheguei aqui em fevereiro de dois mil e sete quando o nosso primeiro mandato esse era realmente uma tônica que se falava muito. Mas naquele período pra cá muita coisa mudou, muita coisa se estabeleceu eh estrategicamente pra fazer com que o Vale do Araguaia hoje não possa mais merecer nem receber e nem aceitar essa pecha de Vale dos Esquecidos. Que o Vale do Araguaia hoje é um mar de prosperidade, graças a Deus, aquilo que se aparentava como uma região inóspita, uma região que não tinha a possibilidade de viabilidade do desenvolvimento, porque nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos comunicação. Vai ser a última fronteira agrícola do estado, né? Esta hoje é sem dúvida a a a maior eh que ainda tem muito ainda a crescer milhares e milhares de quilômetros eh de hectares estão sendo ocupados ano a ano eh com a produção agrícola e aquilo que nós dizíamos o trinômio do desenvolvimento passa por estradas, comunicação e eh energia e nós estamos talvez não plenamente atendidos, mas eh em função da alta demanda que chega todos os minutos, todos os dias, quer dizer, a carga de energia se faz necessária, agora mesmo já está se eh reconstruindo, se planejando, novos linhões, porque aquilo que nós achávamos que era o necessário há oito anos atrás eh já se tornou eh totalmente eh obsoleto e hoje aí já já existe a necessidade de uma carga muito maior no campo energético como também já se busca eh falar em hidrovias, em ferrovias, né? Então eu acredito muito no desenvolvimento daquela região que tava ali meio paralisada, meio neutralizada, meio esquecida, eh como se um bairro aqui na na nas margens da avenida do CPA ficasse escondido e aí abre-se uma pequena viela e abre-se um céu aqui bem do lado de um centro altamente valorizado. Então isso é o Vale do Araguaia que é a região mais próxima da capital federal, entendeu? E tudo canaliza pra capital federal, pra Brasília, etc, né? Então eu tenho orgulho de dizer que eu participei dessas fortes lutas, demandas que fizeram o Vale do Araguaia restabelecer logisticamente como uma região altamente viável no cenário produtivo desse estado. Eu participo conosco da entrevista, Mauro Camargo e Laís Sousa. Mas é bom, é bom ouvir isso, né? De alguém que tá lá vivendo essa região, que é uma região belíssima, sob o ponto de vista ambiental, eh muito importante, tem as questões das reservas indígenas, tem uma série de questões de entraves assim, que limitam a produção agrícola, mas ao mesmo tempo parece que se encontrou um bom caminho aí. Tem muita área produtiva. Pois é, tem um bom caminho pra. Muita terra boa. É verdade, muita terra boa. Eu queria saber o seguinte, deputado, Barra do Gaste, toda a região do Vale, já está olhando de novo pra Mato Grosso ou continua olhando pra Goiás? Não, veja só, você quando cria um filho e você não assume a sua responsabilidade na criação desse filho, você acaba criando é um monstro. Então, o eh o Vale do Araguaia era uma região que sabe o valor que tem, sabe das alguras que se faz necessário em que pese nós eh acreditamos que o trabalho, as potencialidades é que vão eh viabilizar eh economicamente a melhoria de qualidade de vida do daquele povo, mas hoje eu já penso que está bem diferente, né? Eh existe uma sociedade no Vale do Araguaia, seja ela na parte eh da sociedade civil, seja ela na sociedade empresarial, muito mais voltada e focada eh na capital matogrossense eh do que na capital goiana. Nós logicamente aqui tal o senador Antero que teve com seus pares eh na política nacional sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, o Rio Araguaia que é o majestoso símbolo, né? Um das maiores ícones eh da da natureza universal, mundial, né? O Rio Araguaia. Eh ele é um rio eh muito mais goiano do que matogrossense. Agora cabe as autoridades, cabe a sociedade matogrossense eh trazer de volta esse filho porque é seu, né? Nós não podemos nos dar como filhos eh bastardos, né? Eh o Rio Araguaia é um rio matogrossense, mas em Goiânia se você pegar desde eh eh rádio Araguaia, TV Araguaia, eh restaurante Araguaia, eh tapeçaria uma apropriação aí do do. Apropriou do Araguaia, Goiânia, entendeu? A capital goiana. É, mas tem Mato Grosso também. E tá tão distante da capital de Goiás como da nossa capital de Mato Grosso, tá? É um, é uma, é uma questão de política, é uma questão de política, de visão, de assumir o Araguaia, não só eh deixando ele crescer pro lado de lá. Temos uma pergunta de um ouvinte, alô, quem fala? Bom dia Antero, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Marcino, Antero. Marcino, cê quer fazer a pergunta pro deputado? Quero fazer uma pergunta, eh, primeiro parabenizar aqui todas as mulheres da capital aí, dia das mulheres, todas as ouvintes mulheres que te ouvem aí, Antero, dessa manhã. E Doutinho, eh, te perguntar, deputado, eh, o senhor que já passou pela Assembleia já já várias, várias vezes, né? Na Assembleia e eu vi em outra gestão, em no começo de dois mil, acho que catorze, dois mil e quinze, o deputado Zé que vieram falar sobre o tema de, eh, de Barra do Garça, a Primavera, ovo de Primavera, a Barra do Garça, é um trecho extremamente longo, perigoso e largado pelo poder público. Eh, qual que é o seu projeto pra poder, na verdade, ali, eh, sinalizar com sinal telefônico? Porque ali eu vejo, eu vou muito a Barra do Garça e a gente sofre muito, eh, com essa distância de de Primavera, a Barra, a gente fica isolado, Doutinho. Então, qual que é o senhor, como deputado, que o senhor tem de projeto na Assembleia pra poder, na verdade, essas, essas operador telefônica colocar torres que possam dar segurança aqui em Brasil, naquela região? É a minha pergunta. Eh, muito bom dia, muito obrigado pela pergunta, eu quero estabelecer aqui com você um, um, uma relação de muita transparência. Confesso pra você que projeto eu não tenho nenhum nessa questão em que você tá levantando, porém existe uma preocupação, eh, porque eu vivo ela também toda semana. Mas é uma questão interessante que ele levanta, né? É muito, é importante, Antero, porque nós temos uma distância aí, praticamente quase trezentos quilômetros, que nós temos assim, eh, eh, muitas reservas indígenas e nós temos regiões, esse debate, eh, nessa questão ambientalista, questão indigenista, precisa ser aprofundado, porque isso tem travado certas, eh, situações de solução na, na, na condução da segurança, na condução da, da qualidade de vida das pessoas que vivem em Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, uma região lá no, 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 no Baixo Araguaia, onde nós temos cento e dezenove quilômetros não pavimentado na BR-158, que único, exclusivamente, por questão de impedimento, eh, da reserva indígena. Então, essas reservas indígenas, a FUNAI estabelece como prerrogativa, não autorizar absolutamente nada, eh, nesses trechos, não se consegue levar uma rede de energia elétrica. Não, depende, depende da autorização do Congresso. Não, mas isso é burocrático demais. Se o Congresso autorizar, pode. Extremamente burocrático, mas aí, é, é, é a burocracia. É burocrático mesmo, né? Agora, por exemplo, a Energiza, tá tendo que fazer um desvio de setenta quilômetros, pra sair fora de uma reserva indígena, lá em, na, na, na MT três dois dois, pra levar pra região de São José do Xingu, ali do Alô Brasil, pra São José do Xingu, em vez de seguir as margens da antiga BR-80, que hoje é a MT três dois dois, vai ter que fazer um desvio aumentando em quase oitenta quilômetros a rede, pra não passar próximo, porque diz que eh, tem que tá aí a, a quinze quilômetros distante do limite da reserva. Então, assim, e eu tô trabalhando nesse sentido de poder ver se, mas aí caiu, não é, não é com a SEMA, o problema caiu, é que é, tem que ser a liberação pela FUNAI. Então, essa é uma questão altamente, é delicada, eu vinha de Barra do Garças com a minha família, com a bebezinha de um aninho e oito meses, anteontem, às duas horas da manhã, meu carro estragou nesse, nesse, nesse perímetro lá, um caminhoneiro parou, tá? Até pra me dar um socorro, é, e aí o caminhoneiro falou pra mim, falou assim, ele nem sabia quem era eu, cê, não, 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 não tinha me identificado como parlamentar, nada, e ele falou, o senhor é louco, o senhor tá correndo risco de vida aqui com a sua família, é, aqui esses índios têm feito absurdos aqui, é, na, na, na BR-70, e, e eu sei que isso tem acontecido, eu, é porque sou da região, eu sei que esses índios também me conhecem, em caso de uma emergência, eu sei me comunicar bem com eles também, porém, essa preocupação, ela é real, e você tem toda razão, como ouvinte, como, como um cidadão que transita por essa região, e é um absurdo, é um absurdo, agora vai colocar antena de celular lá pra ver se fica uma em pé, não fica, entendeu? Nós temos o, 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 todo o processo de sinalização que envolve no entorno da BR, é destruído pelos índios. Olha que índio vai gostar de fazer zap zap. Também gostam, né? Índio cobra de branco. Na verdade, eu até, eu até acho o seguinte, a própria comunidade indígena, ela defende o desenvolvimento, tá? É a FUNAI que atravanca tudo, cê tá entendendo? Essa é uma preocupação muito grande, utilizando sempre, eh, a, a, a situação de refém que o índio fica da FUNAI, e eles conduzem os interesses pra, pra, pra poder fazer um, um universo que não nos interessa. Tá, rapidamente, deputado, a questão do turismo. O turismo no Araguaia, ele realmente é um, um grande, eh, eh, uma grande vertente econômica, nós temos, como eu disse, nesse majestoso, majestoso Rio Araguaia, eh, uma grande oportunidade de se estabelecer, eh, o turismo como uma fonte de renda importante, desde os municípios de Santa Terezinha, São Félio do Araguaia, Novo Santo Antônio, Cocalinho, Barra do Garças, enfim, eh, 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 e existe um desenvolvimento de projetos na área da cultura, do turismo, muito forte, e que o Araguaia tem as suas características, a sua cultura, e a cada ano que passa, isso se fortalece. Eu acredito que é uma vertente, é uma indústria não poluente, agora, além desse turismo, eh, que envolve e que ancorado nas questões do Rio Araguaia, nós temos o misticismo da Serra do Roncador, nós temos a, a, as cachoeiras, né? Nós temos, o, centenas de, de ambientes muito propícios para que se estabeleça o turismo como a, uma vertente de desenvolvimento muito forte naquela região. Eu não tenho dúvida que Barra do Garças, principalmente, se, se estabelece a cada dia como uma cidade que tem no turismo a sua principal âncora econômica. Deputado Altinho, obrigado pela entrevista, sucesso no seu mandato. Eu que agradeço, Antero, a possibilidade de estar aqui com você, foi uma honra pra nós.